Por que não transfere a gente para um lugar mais frio? Que tal a afro? Vê se entra aí na fila, detendo. É isso aí, tem que fazer alguma coisa. Todos vocês, entrem na fila. Vamos entrar, quando o problema com a temperatura for resolvido. É isso aí, mandou bem, irmão. O Bellic é médico do Globo de Santos. Temos detentos de volta. Não reclama não, Bellic. Não está calor. Não está calor? Quando esse cara acordou hoje cedo? Ele estava branco? É isso aí, é isso aí. É isso aí. É, não vem agora.